Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui provocando você, trazendo temas que nos desafiam a pensar porque pensar, refletir é muito importante para que a gente possa ter melhor qualidade de vida para que a gente possa desfrutar mais dessa vida tornando-a plena e abundante como o próprio Senhor Jesus desejou que fosse para cada um de nós muito obrigada pela sua companhia, todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima hoje eu quero mandar um abraço carinhoso para minha amiga Leila Pimentel que nos acompanha todos os dias e que tem mandado mensagens muito carinhosas obrigadão Leila, você é uma querida, beijo no teu coração, tá bom? meu agradecimento também para todos vocês que nos acompanham mas especialmente para aqueles que têm percebido, que têm entendido a nossa missão aqui na rede Boas Novas, a missão de proclamar Jesus, de divulgar o amor de Jesus de levar o amor de Jesus a todas as pessoas e porque você entendeu a nossa missão você tem investido nessa rede missionária, você tem orado pela Boas Novas e também contribuído financeiramente para que a gente possa alcançar os nossos desafios que o Senhor, o único que pode, retribua a você, a sua visão, a sua oferta, o seu carinho com a missão que Ele mesmo determinou para cada um de nós hoje a gente vai falar sobre um tema que ele de fato é da maior importância no nosso tempo nesse tempo em que vivemos Houve um tempo em que países até lutaram para manter as suas raças puras e eles ainda justificavam que isso era necessário para garantir a superioridade desses povos e dessas raças Graças a Deus, por outro lado, outros povos investiram e acreditaram que era exatamente a mistura que poderia garantir o diferencial de agregação de valor às suas raças aos seus conhecimentos, à sua cultura, de um modo geral Quando a gente pensa no mundo de hoje, um mundo absolutamente globalizado fica até difícil a gente imaginar que não hajam misturas A mistura, ela se torna indispensável, ela se torna corriqueira, ela se torna quase que necessária Mas isso vai exigir de nós um diferencial de comportamento também E aí a nossa questão, como lidar com as diferenças no mundo atual? Como lidar com essa diversidade de pessoas, de culturas, de tantas questões? É a nossa reflexão de hoje aqui, no Cabeça Pra Cima Vamos falar sobre esse mundo miscigenado Começamos com o nosso informativo Não existe na atualidade nenhum grupo humano racialmente puro As populações contemporâneas são o resultado de um prolongado processo de miscigenação cuja intensidade variou ao longo do tempo A origem dos brasileiros é uma mistura de descendências africanas, europeias e indígenas A miscigenação está no nosso DNA E esse misto de raças, cores e culturas aparece de norte a sul do país Fruto da variada colonização Extensas análises genéticas mostraram que os povos indígenas brasileiros Carregam no seu DNA marcas de um parentesco inesperado Povos da Oceania, incluindo Austrália, Papua-Nova Guiné e ilhas pertencentes às Filipinas e à Índia É isso aí, né? O Brasil, um povo que a gente tem entendido que é um povo miscigenado Mas será que a gente já aprendeu a lidar com essa diversidade? Hoje a gente quer refletir um pouquinho, não só a respeito do Brasil, mas a respeito do mundo como um todo E vamos falar a partir desse tema aí, né? Que ele pode parecer assim meio complicado Mundo miscigenado, para nos ajudar na reflexão de hoje Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Guilherme Carvalido Ele que é cientista social, já esteve aqui voltando com a gente aqui na cabeça Obrigadíssima De nada, Celeste, é um prazer sempre estar aqui Isso aí, né? Assunto que a gente precisa falar mesmo? Eu acho que sim, porque é um assunto básico quando a gente fala de gente, não é verdade? Quando a gente fala de cultura E eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo através da seguinte questão Será que a gente tem medo do novo, né? Do diferente? Tá legal, então segura aí essa pergunta É uma boa pergunta Será que a gente tem medo? O novo assusta, né? Assusta? Vamos ver se assusta ou não assusta A primeira eu quero apresentar para vocês Também a Juliana Cavalcante Juliana que é historiadora e editora da revista Jesus Histórico Tem sempre estado também com a gente aqui no cabeça Muitíssimo obrigada Imagina, é um prazer como sempre estar aqui E acho que essa discussão aí vai render bons panos para mangas Porque afinal de contas, não só para discutir o cenário internacional Mas o cenário brasileiro que pelo menos em 12, 15 anos Vem vivendo políticas sociais para favorecimento de comunidades Grupos chamados minoritários Isso também entra em voga certamente nesse tema Perfeito Olha aí, boa questão E completa o nosso time de hoje A Priscila Chen Priscila é empresária E também ela é casada com o chinês Portanto, daí vai falar assim de viver uma realidade de mistura, de diferenças Exatamente Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço, Celeste Estou muito feliz de estar aqui, primeira vez, né? Espero contribuir com a minha experiência realmente de vida Com certeza Foi, como ele falou, né? O novo Para mim foi novo lidar com o povo E foi novo enfrentar também o preconceito Que eu acho que nesse ponto eu posso falar bem Porque eu senti na minha pele E graças a Deus, com o tempo e com a ajuda do Senhor Passou Hoje eu sou super aceita na cultura Mas não foi assim tão simples Verdade E isso é importante falar A gente tem, acho que, dois grandes desafios, né? A questão da aceitação E a questão da gente aprender a lidar com esse novo, né? De poder lidar Lidar com a nossa realidade Uma nova realidade que chega Atendendo aí aos quesitos de respeito Mas também de não violentação, né? A própria pessoa, a nossa própria cultura Não é fácil também, não, né? Essa questão de lidar com o novo Não, é bem difícil pelo fato de que Quando a gente está acostumado com alguma coisa E a cultura, ela é o hábito, né? Quando vem algo diferente E, entre aspas, entra em contato com essa situação normal Há uma certa, certo, uma certa, entre aspas, confusão Não uma confusão negativa, mas uma mistura E essa mistura pode causar, em algumas pessoas Uma certa instabilidade É como eu disse na minha pergunta inicial Será que a gente tem medo do novo? É comum a gente ter? Sim, é comum Por isso que há um certo estranhamento muitas vezes Mas, com o tempo, se aquela cultura for aberta Se ela estiver disposta a receber essas pessoas Isso vai acontecer E é o caso do Brasil O Brasil tende a aceitar as pessoas, né? Tirando casos muito raros A gente tende a aceitar as culturas Vamos dizer assim, as chamadas culturas estrangeiras Porque elas fizeram parte da formação brasileira, não é verdade? Parece que, às vezes, a gente tem mais facilidade De aceitar culturas estrangeiras do que... A nossa própria cultura É verdade A nossa realidade, né? A nossa situação como um todo, né? É, eu... O historiador é sempre o chato da conversa, né? Mas eu tento a ver de uma forma um pouco mais conflituosa Acho que a ideia é o Brasil que está aberto ao estrangeiro O Brasil que é aberto à pluralidade cultural Isso é um mito que nasce em finais de século XIX E é muito bem reforçado E parece que ainda para no imaginário brasileiro Quem construiu isso de forma muito clara Foi o Gilberto Freire Um antropólogo que ainda hoje é referência Na década de 70, 80, foi altamente marginalizado Por conta do ingresso de grupos A entrada de grupos negros nas universidades Porque ele tem um discurso marcadamente racialista Em que, por exemplo, as índias só servem para a reprodução As negras também E o homem negro para o trabalho Então, isso foi altamente conflituoso Mas, por trás do discurso de Gilberto Freire E outros autores Dá uma ideia de purificação da raça De que a miscigenação serve para o processo de branqueamento Em longuíssima duração Então, também é importante a gente refletir Até que ponto esse mito O Brasil da pluralidade Ele não traz disfarçado aí também Um processo de branqueamento Claro que isso a gente também não pode ver Só em escala nacional Isso não pertence só ao Brasil Se você vai para a China Se você vai para países europeus Como Itália, Portugal Isso também está lá Tudo depende de outros fatores Diria política, economia Isso tudo vai demonstrar Se um país vai ter uma política nacionalista Mais bem receptiva ou não E até onde essa política de recepção Não visa também um processo de branqueamento Perfeito Antes da gente continuar no nosso papo Vamos definir o que é a miscigenação Para deixar claro Às vezes, no conceito não fica muito claro O que é a miscigenação É o encontro Eu vejo de uma maneira mais genérica O encontro de culturas Entendeu? E desse encontro A formação de gerações Entendeu? A partir dela Encontro de culturas distintas Pode ter aí etnia Ela tem toda razão Normalmente a questão étnica é muito forte Mas desse encontro cultural Em alguma cultura Soma-se, juntam-se novas gerações A partir desse encontro Perfeito A Priscila aqui é um caso típico De miscigenação cultural Onde... Quanto tempo você está casada? Eu estou casada há seis anos e meio Mas eu, desde que comecei a namorar Já deve ter mais de dez anos Que eu convivo E por três anos Eu não fui aceita Na cultura E como nós éramos cristãos E entendíamos que a bênção Dos pais era importante A gente não começou a namorar E ficamos em oração Falando Senhor Para ti nada é impossível E pela primeira vez Eu me deparei com um desafio na fé Que era Senhor, será que o Senhor pode mudar O coração do homem? Será que o Senhor pode mudar Uma cultura, né? E começamos a orar E pedimos Aquele toque Que só Deus podia fazer Porque eu me deparei Com uma cultura milenária Eu falei Meu Deus Eu não tenho meios Para acessar isso E de uma forma extraordinária O Senhor moveu E mudou realmente o coração Aconteceram, claro Situações que aqui Não daria para a gente falar Não teria tempo suficiente Mas através de um câncer Que o meu esposo teve E algumas atitudes Que eu tive nessa época Fez com que eles me olhassem Através de uma lente Um pouco mais amorosa Um pouco mais humana, né? E viram que eu não era Aquele monstro, talvez E eu acredito que A questão do preconceito Ou da miscigenação Do choque cultural Que pode haver Ele passa por um estereótipo Por um preconceito, né? Você geralmente Cria um conceito Antes mesmo de conhecer Aquela cultura Quando você pensa Num chinês Ou num alemão Você já associa Ainda que inconsciente A um estereótipo Você já cria uma ideia Do que possa ser aquele povo E muitas vezes Quando você conhece No dia a dia Você vê que não é nada daquilo Essa mesma realidade Acontece conosco, né? Brasileiros, né? Que também tem Para o exterior Um estereótipo O brasileiro é assim Mulher brasileira é assim Brasileira é assado, né? Essa questão Ela de fato acontece E em relação a várias raças Em relação a várias raças Como é que vocês veem Essa questão da globalização, né? A globalização Ela vai De alguma forma Trazendo novas culturas Disseminando novas culturas Criando novos padrões Até onde isso é bom E até onde isso complica Bom, eu posso dizer Que ela é inevitável Em primeiro lugar A globalização Ela não vai parar Pelo menos No caminho que a gente está seguindo Ela é altamente positiva Porque ela coloca As diferenças Entre si É uma coisa que sempre aconteceu A gente tem que falar Da miscigenação Desde a chamada Primeira grande globalização Que foi lá no final Do século XV Quando os espanhóis Portugueses Bateram aqui na América Ali começou um processo De miscigenação E as diferenças aconteceram Então eu particularmente Considero que a globalização A grande globalização Começou aqui Ela foi se desenvolvendo Fortemente No século XIX Se desenvolveu muito E durante o século XX E agora Com essa nova globalização Aumentou ainda mais Principalmente com os chamados Novos meios de comunicação Então Ela é altamente positiva Porque ela coloca A realidade Frente a gente Agora Como a gente estava falando Anteriormente Os choques causados Por esses encontros culturais Acabam acontecendo E como ela disse muito bem Será que a gente tem mitos De pluralidade? Eu concordo com ela Quando eu disse Que há uma possibilidade De que a gente Diz uma coisa Mas na verdade A gente está sentindo outra E aí Como você disse anteriormente A gente muitas vezes Não aceita Os próprios brasileiros Que já estão aqui Há muito tempo É só ver um pouco Da cultura afro Que chegou no Brasil Durante vários séculos E a gente ainda tem Algumas diferenças Nesse sentido Portanto Há coisas muito positivas Porque uma cultura Traz para o país Elementos muito interessantes Acaba agregando Determinados aspectos Por outro lado Cria conflitos Por quê? Por essa sensação do novo Verdade Verdade E só antes da tua palavra É um Brasil que Normalmente quando a gente Começa a pensar Nas diferenças Nessa questão do Brasil A gente pensa no negro Mas a gente tem Outras diferenças Aqui dentro Como o nordestino Como o gaúcho Como a gente vive Essa questão De como se fossem Países diferentes Dentro de um mesmo país Como se a gente tivesse Caso das diferenciadas São os brasis Dentro de um mesmo Brasil Eu concordo Com a fala do amigo E acho que Ela evidencia E a sua fala também Um ponto que é chave Primeiro A globalização Ela é algo Do mundo contemporâneo Do mundo moderno Ou ela sempre existiu Os centros universitários Do nosso país hoje E para além dele Tem refletido muito Esse conceito de globalização A gente pode até arrastar mais Ir para a própria antiguidade Isso Ir para a antiguidade E pensar O próprio império romano Que é um império Talvez Não o maior Mas está certamente Os maiores Que a história já vivenciou E teve que lidar Com essa situação Políticas Vamos agregar De que forma A grande questão é Se você entende A sua cultura Como superior E as demais inferiores Ou se você admite Uma troca Em que ambos os agentes Grupos étnicos Culturais São agentes ativos Infelizmente A gente define Em muitos dos casos Que uma cultura estática Tem um antropólogo Que eu sou muito apaixonada O nome dele é Marshall Salles E ele Curiosamente Ele mostra o impacto De ingleses Ao chegarem na Austrália Que é muito similar também A chegada dos europeus Aqui na América O choque cultural Que houve ali Nunca mais ocorrerá Por quê? Aqueles indivíduos Desconheciam Tinha uma definição De mundo Que era muito limitada Planeta na cabeça deles Ainda era plano Definição de planeta Nem existia ainda E Começaram a se questionar Por exemplo Onde estavam esses índios Que não estão gênios Onde que estavam Essas araras Que não são mencionadas E gênios Esse é o choque cultural Que ainda acontece Em menor escala Por exemplo Quando você teve O confronto Com a família chinesa Só para completar O choque cultural Não foi só lá na Oceania O choque cultural Na Europa Foi absurdo Isso é levado Exatamente Absurdo Foi uma mudança Muito grande Na própria Europa Verdade Talvez a grande diferença Que a gente tem Entre os momentos De globalização Seja a velocidade Da informação E a percepção Dessa história Exatamente Porque atualmente Com os meios de comunicação Com a internet Você tomar conhecimento Do outro lado do mundo Do que está acontecendo Aqui e agora Isso muitas vezes Traz um choque De uma maneira Assim mais intensa Uma pressão Talvez social Também muito mais intensa Que a gente precisa Aprender a lidar com ela Eu já preciso Para o nosso primeiro intervalo Vou dar minha paradinha E eu volto E eu queria Também trabalhar com vocês Um pouquinho desse paradoxo Da questão das diferenças Porque por um lado A diferença Ela é muito positiva Pelo padrão E ela vem trazendo Um padrão E de repente Vai encaixar todo mundo No padrão E aí Isso aumenta As diferenças sociais Isso pode trazer Ainda maior Com maior violência As diferenças sociais E o outro lado Das diferenças Que elas são Também muito desejadas Porque São elas que vão provocar O novo O crescimento Vão provocar É a revitalização De culturas E etc Vamos refletir um pouquinho Sobre isso Próximo bloco Vamos lá Cabeça pra cima É gente Hoje a gente conversando aqui Sobre essa questão Da necessidade imperiosa Que a gente tem De aprender a lidar Com a diversidade Aprender a lidar Com as novidades Com as diferenças Porque no mundo de hoje Não tem alternativa Não é mais nenhuma questão De querer É uma questão De que não tem saída O diferente está aí Batendo a nossa porta E a gente precisa olhar E precisa aprender A lidar com isso Quais foram os principais Assim, desafios Que você de repente Se deparou Nesse momento De ter que se adaptar No momento do casamento Com seu próprio marido Porque eu imagino Que as questões Não foram só com a família Mas com ele mesmo Vindo de uma cultura Tão diferente Exatamente Eu não imaginava Que eu fosse ter Inclusive tanto problema Problema assim Tanta dificuldade Tantas barreiras Quando eu casei Porque quando a gente Casa é diferente Está na mesma casa Então O jeito dele lidar Com A comunicação O povo oriental Muito fechado Eles são muito pragmáticos Eles são muito Disciplinados E o brasileiro E o brasileiro gosta De conversar Claro Tem o lado mulher Também Que gosta de querer falar E gosta de ser ouvida E muitas vezes Eu achava que ele Não me dava Esse retorno Que ele estava Um pouco frio E ele dizia Não, mas eu estou te ouvindo O que te leva a pensar Que eu estou sendo frio Aí eu Quando eu parava Para refletir Eu pensava assim Seu silêncio Talvez Seu silêncio E eu ficava assim Gente, eu acho que isso é da cultura Porque eu vejo Que o pai dele age assim Eu vejo que o tio dele é assim Eu vejo que o outro chinês Que eu conheço Também tem esse jeito E enfim Eu comecei a ver Que não era necessariamente Um problema dele Era um padrão Que eu tinha Do que seria o normal Mas por uma questão Da cultura dele Que era o normal para ele Enfim A gente teve que se adaptar E eu acho que Toda adaptação De uma miscigenação Vai passar pelo respeito Se você não entrar Pelo caminho do respeito Do querer entender O outro Do se entender De se respeitar E respeitar o outro Começam os choques E eu acho que começaram Muitos conflitos culturais Também Por causa disso Quando um tenta impor A sua cultura para o outro Como alguém aqui falou Que eu já não me recordo Quando você julga A sua cultura superior Então eu acho Quando você abre mão Não, espera aí A minha não é a melhor Nem a sua é melhor Mas a sua pode ter pontos melhores Ou mais evoluídos Do que as minhas convicções Do que a minha cultura me ensinou Então vamos trocar Vamos somar E eu acho que o mundo Hoje como você colocou A comunicação A velocidade da informação Hoje você Uma criança de 5 anos Sabe muito mais Do que talvez eu com 15 Verdade Então essa pluralidade Essa velocidade Eu acho que isso tudo Tem só a somar Se a gente souber respeitar Porque se não Um vai começar a querer defender Que o seu é superior ou não Um fato básico assim Curioso Eles têm o hábito De tirar os sapatos Quando entram em casa E eu primeira vez que eu entrei Eu saí entrando E sujei a casa toda E eu lembro que isso Para mim foi um processo Porque era o meu hábito Né? Dos quantos anos Por viver dessa forma E com o tempo eu vi Que era bom Falei Poxa Tem um lado bom Hoje não necessariamente Eu tiro Mas eu evito Pelo menos ficar andando Pela casa toda Então eu pude trazer um pouco Desse bom hábito Da cultura Esse é só um detalhe Do dia a dia Mas que reflete Um pouco do que é Essa mistura Que eu acho que pode ser Uma soma E não necessariamente Diferenças Pegando isso Que a Priscila está trazendo Para a gente Como é que é Como é o impacto Disso Dessa mistura Dessa miscigenação De povos e raças Do que a gente está falando Aqui de globalização Como que isso Impacta E como lidar No sentido das famílias Dos relacionamentos Das relações de trabalho Como isso impacta E qual é o principal desafio Dessa história toda Primeiro lugar É bom Do ponto de vista Pragmático Prático É aceitação Se você não fizer Uma aceitação Dos lados Que estão em confronto Ou estão em discussão Você vai ter muitos problemas Alguém vai ter que abrir mão Um pouco disso Só que isso não é fácil Isso não é muito difícil Abrir mão de alguma coisa Por causa Como eu disse anteriormente Do hábito O hábito E como ela disse Há uma tendência De nós considerarmos O nosso estilo de vida A nossa cultura Como superior Isso é um elemento Que alguns antropólogos Dizem claramente Então É difícil Eu acho que é só A convivência A aceitação E claro Muito debate Muita conversa Ela foi Eu acho que o exemplo dela É muito interessante Porque ela passou Por problemas Entendeu E insistiu Muito mais voltados Para uma relação Não Nós queremos conversar Mas se aquele lado Não quer conversar Evidentemente Nós nos distanciamos De uma certa forma Abrindo o que? Uma barreira Relacional Mas Guilherme Posso só fazer uma colocação? É interessante Você me fez lembrar No início do meu namoro Eu devia ter uns Três anos de namoro Na época E eu contava Para algumas amigas Pessoas brasileiras De algumas dificuldades As pessoas me perguntavam Mas como é? Como é que você chega? Eles falam chinês com você? Eles falam português? Aquelas perguntas normais Da curiosidade E eu citava uma coisa ou outra E algumas amigas Me diziam assim Nossa Eu não me submeteria a isso E eu achava interessante Porque nem todo mundo Tem essa resiliência Ou essa disposição A mudar Ou aceitar O diferente E eu acho que o ser humano Tem isso Uns são mais abertos Sim Outros menos dispostos Enfim É um debate Muito interessante mesmo Eu queria Assim Colocar uma questão No meio disso Que é interessante E isso é bom Porque É para a gente pensar Mesmo E levar em conta Que o amor Ele facilita A compreensão A aceitação Esse olhar Para o outro A possibilidade de Não se julgar superior Mas se julgar Mas se julgar simplesmente diferente E aí na diferença A gente vai buscar conciliar A gente vai buscar aceitar Isso não é piegas não Eu estou falando do amor Estou falando do amor Do homem pela mulher Do amor De um povo pelo outro De uma pessoa De um ser humano De um ser humano Por outro ser humano E isso pode fazer toda a diferença Esse processo de aceitação De diferenças A gente vai ver Que na história Da humanidade Tantas coisas aconteceram Por ódio Por falta de amor Efetivamente Por falta de amor Mas Ju Essa para você Historiadora Como você sempre se coloca Essa questão Desse paradoxo Que a gente Quer e rejeita As diferenças A gente quer Porque de repente Ela cria padrões Mas a gente Muitas vezes até rejeita Porque cria padrões Mas a gente também anseia Porque é o diferente Que nos impulsiona Que nos faz caminhar Que nos faz renovar Do ponto de vista Dessas questões Dos povos e raças Como você vê Essa questão Desse paradoxo Eu acho que um Um dos melhores caminhos Para Não se Criar atritos Ou ao menos Amenizar O contato A pluralidade Aceitar a diversidade É entender Que a cultura Ela nunca Nunca foi E nunca será estática A todo momento Todo contato Que eu tiver Uma pessoa Que eu ver Algo que eu Entrar Conversar Conversar Eu vou ter que Forçar A mim mesma A refletir Sobre Essas questões Que estão sendo Projetadas Mas Acho que também É importante Você entender Os limites Da linguagem E eu vou dar Um exemplo Muito concreto Não tem Nem um mês Ainda Que Na UFRJ Meu laboratório Organizou Um evento De arqueologia Do Rio de Janeiro E nós convidamos Uma antropóloga Que está fazendo Mestrado ainda E ela é indígena Ela é guarani Ela apresentou A definição De família E educação Que é completamente Diferente da nossa E detalhe Está É brasileira Também Mas indígena Guarani E no final Da explanação Dela Resolveram Perguntar Qual seria A palavra Ou os termos Que ela daria Se fosse definir Mito, religião e magia Porque nós já definimos Muito bem isso O ocidente Fez questão De definir isso Muito bem Com o século XIX E ela simplesmente Olhou para a cara Dessa pessoa Hã? Como assim? Dificuldade de tradução Entende? Então acho que isso Também se impõe Quando você Vai comunicar Algo se perde também E aí nessa perda Que se começam As Os preconceitos A intolerância Então acho que Quando ela fala Ah É Entrar na casa É algo que Deve se tirar o calçado Vamos pensar um pouco Historicizar Eu sei que isso é um pouco Complicado É um pouco delicado Né? Mas Até que ponto Essa prática Ela também não está inserida Em uma longuíssima duração De comunidades Que estão ao oriente Voltem aos textos bíblicos Chamados Novo Testamento Há várias passagens No evangelho Em que Jesus recomenda Por exemplo Que ao se andar Retire os calçados Ou limpe os seus calçados Isso é uma prática oriental O cristianismo Se tornou ocidental Sim É uma religião ocidental Mas tem as suas premissas No oriente Então veja A diversidade Que se instaura Nós não somos Tão diferentes assim E se a gente Quisesse pensar Também por um outro Aspecto Que Né? Sem É Simplesmente A rigidez De dizer Como assim? Não Isso é um negócio Lá da China Aqui no Brasil Não é assim não Mas vamos pensar No aspecto de saúde Vamos pensar No aspecto de saúde Olha que coisa interessante Porque você vem com o calçado Que você andou na rua Papapá Tira Deixa lá na porta Você não está Trazendo para dentro Da sua casa Às vezes uma sujeira Que você trouxe da rua Isso do ponto de vista De saúde De higiene Excelente Por si só É um negócio bacana E que vale a pena A gente considerar E quem sabe desenvolver E criar esse hábito Para a família Estou me esforçando Para a família Para a família como um todo Estar com o coração E a mente aberta O processo de aceitação Ele realmente é É assim Fundamental Né? Eu de novo Já preciso dar uma paradinha Vou para o intervalo E eu queria voltar E refletir um pouquinho Com vocês Sobre a questão Da crise migratória E como que ela está O que que ela está causando Nessa questão Da convivência Entre os povos Né? Como Que lições E que aprendizados A gente pode ter A respeito disso É Dentro desse tema Né? Que a gente está falando Da diversidade cultural Tá legal? Vamos lá Cabeça Quando a gente aprende a lidar Com as diferenças Isso dentro da nossa casa Diferença de pensar Né? Para o nosso marido Para a nossa esposa Para os nossos filhos Para os nossos amigos Quando a gente aprende A lidar com diferenças A gente tem uma vida melhor Né? A gente tem uma vida melhor E quando isso começa A ser pensado No nosso universo Individual Da nossa família A gente vai explodindo isso Né? Para a sociedade Para a humanidade Esse é o caminho De um mundo melhor Ou não é? Sem dúvida Entendeu? Não tem a menor dúvida Porque A gente está adiante Como eu disse anteriormente Num processo E ela complementou Desde o Império Romano Isso é constante Né? A gente pode ter períodos Onde interrompe-se mais Avança-se mais A gente está no período De muito avanço Da migração Então Historicamente Eu vejo isso Como impossível Ninguém vai criar Um muro completo No seu país E impedir as pessoas Até porque Alguns países Mesmo com muitos problemas Dentro deles Precisam dessas pessoas Para as condições de trabalho Né? Eu estava vendo Uma leitura na França Né? Boa parte dos franceses Reconhece a importância Das pessoas que vêm de fora Para os próprios franceses Agora na votação Sobre a saída da Inglaterra Da União Europeia Muitas pessoas que estavam ali Votando a favor da permanência Disseram não Essas pessoas que vieram para cá Nos ajudaram muito Apesar de termos alguns problemas Mas no conto geral É mais positivo Entendeu? Então é inevitável Porque você tem Historicamente esse caminho Entendeu? Então mais para frente A gente vai continuar a ter Principalmente com o advento Das grandes Tecnologias comunicacionais Eu só queria dizer Uma coisa muito interessante Eu estava falando sobre etnia Né? Eu estava lendo a respeito disso Há algum tempo atrás Numa revista Que na Índia Onde você tem uma questão De caixa Ou seja Dentro do próprio país As pessoas não se falam Entre si Através do Facebook Através das redes sociais Pessoas das castas superiores Criam perfis falsos Para falar com as pessoas Descastas inferiores E vice-versa Olha como é que há A necessidade Dessa comunicação Entendeu? Olha a criação Né? Como mesmo dentro De um país As pessoas que não se falariam Por razões culturais Políticas E econômicas Estão se falando Através das redes sociais Criando perfis diferentes Então ou seja A gente está entrando De fato Num mundo novo Agora Eu tenho que concordar Com a Juliana Quais são os percalços Que acontecem ali? Será que não há Pessoas travando Esse Não há situações Travando esse processo? Eu acho que sim Tem gente xenófoba Tem pessoas que não querem Que essa transição aconteça Visto de novo Na questão da Inglaterra Na votação Pela saída Da União Europeia E aí quando você fala Desse tema Você deu um toque Na questão Deu uma passadinha Já pela questão Aí dos imigrantes Né? Porque eles Que estavam lá E Hoje a gente vê Uma rejeição muito grande Né? É Toda a Europa Se movendo E tal Para evitar Que os imigrantes Chequem Porque afinal de contas Eles vão mexer Com a nossa riqueza Com a nossa situação Com a nossa estabilidade Eles que se danem De alguma forma Com uma preocupação Em relação a isso A gente vê aqui no Brasil Também A chegada dos imigrantes Como é que a gente Está lidando Com todas essas questões Essa crise migratória Como é que ela está Impactando o mundo O que ela está causando Eu acho que toda crise migratória Ela está diretamente Associada A fatores políticos E econômicos O mundo de um modo geral O mundo contemporâneo Ele vive Um processo de recessão Não só no Brasil Muitos falam Não, o Brasil Está no maior pior Mas a recessão Ela é mundial E quando você Há uma política Você há uma recessão Econômica Automaticamente Iniciam-se políticas Para Segregar E para diminuir A entrada De fluxo migratório Então quando ele lembrou Aqui a saída da Inglaterra Do bloco Europeu Isso não está Desvinculado Não deve ser pensado Fora de uma recessão Que paulatinamente A Inglaterra Vem sofrendo E os ingleses Já tem um histórico De supervalorização De sua moeda própria Para a Inglaterra Aceitar O euro Foi uma coisa Dificílima E ainda assim Mesmo aceitando Eles davam Faziam uma política Interna Para supervalorizar A sua moeda nacional França Como ele lembrou também França tem um longuíssimo Histórico De segregação Porque Acredita-se que A entrada Principalmente De grupos africanos Pós-libertação Pós-construção De identidade nacional Na África Países que foram Colonizados Pela França Acreditava-se que O ingresso Desses indivíduos Não só ia destruir A cultura Francesa Historicamente Mas também Iria trabalhar No mercado de trabalho E o resultado Disso É que Esses indivíduos Que vão Saem do seu país De origem Buscam outros países Automaticamente Estão visando Processos de escolarização E emprego Mas o que você Acontece é Ínse de desemprego Ou Emprego Subemprego Isso Subemprego Ou o que é pior Criminalidade Então uma política De fluxo migratório Que visa dizer Que a cultura É inferior Que aquele indivíduo Está gerando Processo de violência Desemprego Na verdade Ela gera justamente O que eles não querem É importante Se frisar isso Veja por exemplo Um caso nacional Dois Histórico Dos nordestinos E terceiro Com relação Ao povo palestino Que tem vindo Para cá O atual governo Eu não quero Fazer política Que estou Questionando Ou defendo O governo Um ou outro Mas a atual Política do governo O governo Brasileiro É tentar limitar Ao máximo O ingresso Desses palestinos E como é que Esses palestinos Estão entrando De forma clandestina Vidas que estão Se perdendo Aumenta-se O número De moradores De rua Não sei se você O pessoal Que está aqui No Rio de Janeiro Tem observado Mas a maioria Desses Indivíduos Que são moradores De rua Tem aumentado A porcentagem De palestinos De estrangeiros É verdade Então tudo isso Tem que ser levado Em voga Quando a gente Discute Fluxo migratório Verdade Todo esse olhar Ele vai fluir Nessa direção De como a gente Olha para o outro Como pessoas Que podem vir Seres humanos Que a gente Precisa abrigar Para garantir Um mundo melhor Para todos Ou como pessoas Que estão vindo Para usurpar Às vezes A nossa nacionalidade O nosso emprego O nosso espaço O nosso dinheiro É de certo Isso gera Os conflitos E as questões De segregação Que a gente Acaba vendo Nas diferentes Realidades Do mundo afora Muitas vezes Até Trazendo E é um medo Que muita gente tem Quando chega Essa nova cultura Com medo De uma Aculturação Local Onde a cultura local Ela seja Abafada Ela seja engolida Pela nova Cultura Que chega Como aconteceu Com você A sua cultura Ela mudou Para ser engolida Para ser abafada Para ser Essa realidade Para você Como que foi Eu posso dizer Que na verdade Foi uma soma Eu tive que abrir mão Uma das coisas Uma das coisas Que vocês dois Falaram Que vocês estão Falando Do fluxo migratório Eu acho interessante Quando eu converso Com o meu sogro E ele diz Por que ele veio Para o Brasil O que ele passou Na China A fome Onde ele Fazia uma refeição Por dia Que era uma Cambuquinha de arroz Com um pedacinho De peixe seco Que eles deixavam E pegavam Um pedacinho Para cada um E hoje Ele está aqui Já há um bom tempo Já tem uma vida Super estabilizada Já está pensando Em se aposentar E agora ele voltou Com uma conversa De querer voltar Para a China Porque agora aqui A economia não está bem Muita violência E agora na China Tem comida Para todo mundo E tem segurança Então Como vocês falaram Passa pelo ponto de vista Político E econômico E vai tendo Esses conflitos Por exemplo A China não aceita Quem se naturaliza Não aceita de volta Eles Você perde o passaporte chinês Então agora O meu sogro vive Voltar para a China Como um imigrante Entendeu Ele chinês Ele chinês Volta para lá Lá com o brasileiro Isso Isso Tem algumas políticas Acordos Diplomáticos Que estão melhorando Isso Claro Mas assim É um assunto Muito vasto Realmente Existe uma Uma riqueza De detalhes Que passeia Eu acho que a Europa Agora vai sentir Acho que nos próximos Cinco, dez anos A gente vai ver O fruto Dessa Dessa miscigenação Que vai acontecer Lá inevitavelmente Vai Esses imigrantes Que estão lá hoje Vão Modificar A cara da Europa Sem dúvida alguma Eu só queria Completar uma coisa Interessante A gente A palavra Aculturação Quer dizer A ausência de cultura Ela nunca vai acontecer Na verdade Também A palavra Soma Não é uma coisa Tão simples Não estou criticando Vocês duas Mas É uma relação De que Há um novo formato Que surge a todo momento É verdade Como ela falou Ela não é estática Nunca Ela vai Modificando-se Conforme uma série De fatores Que naquele encontro Acontece Acontece Com ela Dentro da família Dela E isso Dentro de uma estrutura Maior Dentro de uma cidade A gente pode falar De cidades Que eu acho Que é mais simples Isso vai ocorrer E vai criar Novos movimentos E isso Foi acontecendo Constantemente Vide Novamente O que a gente falou Dos índios Em relação aos europeus E os próprios europeus Em relação aos índios É impossível A cultura europeia A gente falou Ela ficou estática Não, não, não Ela mudou Muito A partir do surgimento Das Américas E esse Também é De novo Um olhar Que a gente Quer estimular Que a gente Possa perceber Que não há perdas Na verdade Não há perda Não há sufoco Eliminação De nada Há mudança Há um somatório Que traz Novas informações Novos hábitos Opções por novos hábitos E conflitos E conflitos Também E conflitos Também E aí a gente Tem que lidar Com o que é legal E tentar resolver Esse conflito Para otimizar As relações E trazer Um estado De realidade Melhor Eu vou Para o intervalo Porque a gente Já terminou Esse tempo Mas eu quero Voltar Ainda não posso Deixar De ouvir Vocês Com relação A duas questões Ainda Que eu queria Poder explorar Com vocês Uma É como fazer Para a gente Buscar efetivamente Essa questão Da harmonia Na convivência Nessa diversidade E dessas diferenças E quais Quais são De fato As instituições Formadoras De identidade Qual o papel Dessas instituições Formadoras De identidade Na mudança Desse Perfil Na Ajuda Dessa Aprendizagem Para lidar Com a diversidade Eu estou falando Aqui De instituições Como igrejas Escolas Família Mídia De um modo geral Que são Normalmente Aquelas Que atuam Na base Dessa Informação Toda Dessa realidade Tá legal? Vamos lá Isso aí Eu estava Lendo Essa semana Sobre Um texto De um professor De Harvard Não lembro agora O nome dele Mas Ele Veio aqui No Brasil E para conhecer Um pouco mais A nossa cultura Até para avaliar Um pouco Essa questão Da corrupção Que rola No nosso país A vinculação Disso Com o chamado Jeitinho brasileiro E me chamava A atenção Para uma questão Colocada por ele De que Quanto maior A diversidade Social Quanto mais distante As realidades Sociais É mais propícia É A A O surgimento Mais propícia É o surgimento Dessa distorção De princípios Valores Da diversidade Da dificuldade Do entendimento Ou da formação De valores Que rejam De uma forma Muito sólida O país Ele dava Exemplo Por exemplo Ele falou Por exemplo De que Quando ele era Menino Ele ia lá Para ver o jogo De beisebol Acho que em Minnesota E a diferença Entre o ingresso Mais caro E o mais barato Eram 3 dólares E todo mundo Fazia Usava o mesmo banheiro Tinha a mesma fila Para o banheiro Comia o mesmo cachorro quente Que tinha lá e tal Atualmente Existem Aqueles que frequentam Os camarotes E aqueles que frequentam A arquibancada E As filas Já são Absolutamente Diferenciadas A comida É absolutamente Diferenciada E isso começa A gerar Um sentimento De desigualdade Social Que certamente Ela permeia Também O nosso país Permeia o mundo Num momento Onde as realidades São tão diferentes Uns com tanto E outros Com tão pouco Como Como se Como fazer Para Gerar princípios Gerar valores Que possam segurar Essas pessoas Dentro de uma Mesma direção Como vocês veem Portanto Essa questão Especialmente Das entidades Formadoras De opinião E tal Nesse processo De globalização De diferenciação De trazer as pessoas Para aprenderem A lidar Com as diferenças Vocês acreditam nisso? Eu acho que sim Eu vejo Trazendo dentro De uma ideologia Um pouco mais econômica A distinção Entre pessoas Ela dentro De um mundo Onde você tem Acesso A informação Porque as pessoas No passado As pessoas mais pobres As mais desvalidas Tinham menos acesso A informação Hoje elas têm Mais acesso A informação E ela começa A ver isso Com maus olhos Essa diferença Então quando você Começa a ter Esse contato Essa conscientização Os conflitos Acabam acontecendo E não só Os conflitos Também uma tendência Maior a desvios Como por exemplo A corrupção É importante a gente Lembrar Que uma sociedade É feita de instituições Na verdade Vamos falar de uma delas Que eu tenho mais competência Que é a questão da escola Entendeu? A escola No Brasil Ela tem uma distinção Entre pública e privada Apesar de termos Ótimas escolas públicas Na verdade Mas de uma maneira geral Essa distinção Entre pública e privada Já cria Uma grande diferença Entre esses dois públicos Que vai bater lá na frente Na formação final Na universidade Uma série de coisas E isso já cria Como eu disse Um forte Um forte relacionamento Dentro das famílias Para falar outra coisa Um pouco mais simplificada O acesso ao consumo Também se torna diferenciado Principalmente pelo estímulo Que acontece Se você não tem acesso A esse consumo Você acaba tendo o que? Diferenças E grandes problemas Ou seja Não tenho a menor dúvida De que se você conseguir Dentro de uma sociedade Reduzir as diferenças sociais Ou pelo menos Acabar é impossível Não é mais Minimizá-las De forma significativa Como o pensador Norte-americano falou De você entrar num lugar E ter uma diferença mínima Pelo menos a diferença pública Não é verdade? Isso vai trazer já Uma sensação legal Principalmente para aqueles Que estão mais desvalidos Agora A gente tem que pensar também E aqueles que estão acostumados Com os grandes benefícios? Tem que abrir mão Tem que abrir mão De alguma coisa A gente não pode levar tudo A gente não pode levar tudo Eu tenho que te cortar Que eu quero ouvir ainda A gente já está acabando o tempo Eu concordo que a educação É o caminho Mas eu acho que também É uma educação Que deve ser diversificada Que corresponda com a sociedade Porque por exemplo Eu comentei com ela No início Antes de começar o programa Quantos estudos Na academia brasileira Existem sobre China Japão Austrália E tantos outros Você contar nos dedos No passo de 10 É muito pouco São raríssimos Especialistas nesses assuntos Não existem Mas você A gente se considera Por completo China está entre as maiores Potências mundiais Do mundo contemporâneo Japão Igualmente A África Quando se fala em África Parece que a África é um país Esquece que a África é um continente Riqueza cultural Política Econômica Que existe no interior Desses países Tive a oportunidade Não tem muito tempo De sentar numa mesa Com uma egípcia E eu brinquei com ela Isso é raríssimo Porque quando a gente fala Egito Parece que a gente está parando Em qualquer lugar Para lutar na África É verdade Pode estar em qualquer lugar Na África não pode estar É verdade E por fim Então eu acho que é isso É a necessidade De se estimular Políticas Para ingressos De indivíduos Com culturas Com experiências diferentes Para que haja os trabalhos Nesse sentido E aí sim A gente pode se voltar Ao material didático Que hoje É o grande responsável Por formação De conhecimento No geral Perfeito E aí Juliana Eu queria só também Registrar dentro Do seu comentário Que a gente Precisa aprender A pensar em educação Não como uma coisa De responsabilidade Da escola Dos bancos acadêmicos Mas como responsabilidade Da sociedade Da família Das instituições religiosas Da mídia Da sociedade Como um todo Educação É muito mais amplo Do que banco escolar Não é verdade? Concordo Seu comentário final Essa despedida Também aqui Bom Eu acho que Diante do que a gente Está falando Eu entendo Que uma das instituições Que formam Muita opinião E que mexe com a sociedade São as instituições religiosas E eu sou cristã Não poderia deixar De falar Dos nossos princípios E quando eu soube Do tema Uma passagem Que me lembrou Foi quando Jesus Numa situação Com Pedro O apóstolo Pedro Lá em Atos 10 Ele desafia um judeu Para quem entende A cultura de um judeu E ele apresenta Aqueles animais Que até então Para a lei de Moisés Eram impuros E o Senhor fala Para ele matar e comer E ele resiste A própria voz de Deus E diz Jamais Senhor Eu farei uma coisa dessa E eu vejo Resumindo Que ali Jesus Ele diz Para ele Não tratar Como impuro Aquilo que ele tinha purificado Então eu vejo O Senhor Trazendo Jesus Como um grande Formador de opinião E hoje Através das igrejas Que eu acho Que a própria igreja Deveria se posicionar Assim Com mais abertura Trazendo essa quebra De paradigmas E de preconceitos Dizendo que O amor Ele é realmente O vínculo da perfeição Ele é aquilo Que faz com que Você consegue Fazer essa união Funcionar Com diferenças Com coisas melhores Ou piores Não importa Mas eu acho Que essa mensagem Seria muito importante Para que toda a sociedade Se ajustasse Diante dessas diferenças Perfeito Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença Pela participação De vocês Aqui Viu Uma boa Reflexão E aí Só para a gente terminar E aí Deixar vocês Com a boa música De hoje Uma questão Que eu não posso Deixar de colocar Também Porque Tudo que a gente Falou aqui A maneira De a gente Mudar o mundo É a gente Mudando a nossa mente E a Bíblia Nos ensina isso Que a gente Precisa se renovar Pela transformação Da nossa mente É só assim Que a gente Vai conhecer A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus De Deus De Deus Que é Que nós Vivamos Em união Para ter uma vida Bacana Plena Abundante Que seja boa Para todos Toda a humanidade E não apenas Para alguns Obrigada Mais uma vez Pela presença De vocês A sua também Aí em casa Deixo vocês Com o Vale em Rio Que termina o programa Cantando pra gente Paz Para sempre Eu vou viver Te adorando Senhor Para sempre Eu vou dizer O teu nome Jesus Para sempre Eu vou te amar Declarando Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Eu vou te amar Obrigado.